Tenho muita notícia, muita informação para você. Primeiro, só lembrar que os pagamentos do Bolsa Família, começando, portanto, já no dia 17 de novembro, quem tem o NIS 1 receberá dia 17, sexta-feira, quem tem o NIS 2 e o NIS 7, esses dois pagamentos serão antecipados, porque os pagamentos, quando caem na segunda, antecipa para o sábado. Nesse caso, quem tem o NIS 2 vai receber no dia 18 de novembro, no sábado. E quem tem o NIS 7, esse pagamento também será antecipado. Atenção, você que tem o NIS 7 no mês de novembro, o pagamento vai acontecer no dia 27 de novembro, na segunda-feira. Nesse caso, antecipa para o sábado, dia 25. Nesse mês, tem muita novidade nesse mês de novembro, inclusive, tem pagamento também do PIS e também do PASEP. E além do FGTS, o saco-aniversário do FGTS, que, aliás, o ministro da Previdência já falou que vai querer cortar em breve. Então, aproveite você que tem oportunidade. Você que é mulher, você paga em INSS? Você tem interesse em se aposentar? Eu vi muita gente com dúvidas sobre a situação em que tem pessoas que já poderiam estar aposentadas. É, tem gente que já poderia estar aposentada aí. E o interessante é que o governo disse, olha, mulher se aposenta com 62 anos e homem com 65. Mas você sabia que tem pessoas, tem trabalhadores que já deveriam estar aposentados com 55 anos, com 53 anos, com 50 anos. Sabia disso? Existe, para quem não sabe, o PPP. O que é PPP, Alex? Deixa eu explicar uma coisa para você. Primeiro, se você quer se aposentar, você quer mulher. Você vai se aposentar com 62 anos. Se você não trabalha, nunca teve carteira assinada, então você tem que pagar, a partir de agora, o seu carnê. O carnê, existe várias alíquotas para você ter direito. Quando você tiver 62 anos de idade, você, mulher, se aposenta. Agora, você tem que pagar o seu carnê. Esse carnê, você tem que ter pago pelo menos 15 anos. 15 anos. Você nunca trabalhou, mas tem que ter 15 anos de pagamento para você se aposentar pelo INSS. Agora, se você nunca pagou, quer se aposentar, por exemplo, se aposentar não, quer ter uma chance no BPC, o BPC é outra história. O BPC você tem que correr, fazer atualização. Se você não tiver nenhuma ajuda por parte de nenhum familiar, se você é deficiente, então entra o benefício chamado BPC. Os homens, 65, tem que ter 65 anos. Homem que nunca teve carteira assinada, então tem que pagar pelo menos 20 anos de INSS. Então, você paga o carnezinho. O carnezinho é um carnezinho rosa que vende em todas as livrarias. Você pode pagar diretamente e fica guardando esses carnê. Você vai pagando, você pode pagar referente a um salário mínimo e aí gira em torno de 8% a 11% do valor de um salário mínimo, que dá em torno de R$ 99 até R$ 120. Depois de 20 anos, se você nunca teve carteira assinada, aí você completa 65, 65 anos, você terá direito a se aposentar e com direito a 10 terceiro. As mulheres, do mesmo jeito. Mulher que nunca trabalhou com carteira assinada, então, se você pagar esse carnê durante 15 anos, olha a diferença. Homens são 20 anos, mulheres 15 anos. Então, se você pagar o carnê durante 15 anos, você tem direito a se aposentar e com direito a ir ao 10 terceiro. Então, mulheres 62 anos, quem nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada, então paga o carnê. Esse carnezinho é um carnezinho rosa, você vai lá e diz, olha o carnê do INSS. Todas as livrarias vendem. Então, você paga durante 15 anos. Quando completa 62 anos, com 15 anos de pagamento, você tem direito a se aposentar com direito a 10 terceiro. Quem é homem, trabalha, quem é homem e nunca trabalhou com carteira assinada, se aposenta com 65 anos, porém, tem que ter 20 anos desse carnê, referente a um salário mínimo. E aí, 65 anos com 20 anos de carnê pago, você tem direito a receber a aposentadoria mais 13º. Agora, olha, se eu já trabalhei 5 anos em uma empresa, eu sou mulher, pronto. Então, 5 anos, independente da sua idade, você vai trabalhar mais 10 anos. Olha, se eu não consigo mais devido à minha idade. Então, nesse caso, você tem 5 anos de carteira assinada, teve, então precisa pagar mais 10 anos do carnê do INSS. Então, seria 10 anos, mais 5 anos de carteira assinada, 15 anos. Então, você se aposentadoria quando completasse 62 anos. Você é homem. Alex, eu trabalhei carteira assinada, tive 10 anos de carteira assinada, pronto, hoje eu faço o bico. Então, nesse caso, você tem que trabalhar mais 10 anos ou pagar mais 10 anos de INSS no carnezinho, porque 10 de carnê pago mais os 10 anos de carteira assinada que você teve faz 20 anos. Quando você completar 65 anos de idade, você passa a ter direito a se aposentar e com direito ao 13º. Agora, tem gente que pode se aposentar com menos dessa idade, né? Porque existe a questão de pontuação, que é a idade mais o número de anos que você trabalhou, né? De carteira assinada, enfim. Agora, deixar uma coisa bem clara. Existe a situação do PPP. Tem empresas aí que não estão dando PPP. O que é PPP, Alex? Então, vou explicar, porque tem muita gente se aposentando cedo, inclusive, só para você ter ideia. Antes da reforma, o presidente Lula se aposentou aí com seus 50 anos. O vice-presidente Gerardo Alckmin também se aposentou aí com mais, com 52, 53 anos. O ex-presidente Bolsonaro também aposentado. Só para você ter ideia, né? Depois que a reforma foi aprovada, a reforma previdenciária, aí complicou para todo mundo, né? Complicou para todo mundo. Então, eu quero que você faça o seguinte. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Deixa eu mostrar aqui o que é esse PPP. Para que serve? Com esse PPP, olha o que significa, tá? Para você entender. O que é o PPP na sua aposentadoria? Ele é o documento mais importante que você deverá apresentar ao INSS, se já trabalhou com agentes que fazem mal à sua saúde, como, por exemplo, ruído, vírus, bactérias, frio, calor, substâncias cancerígenas, dentre outros. Aí entra raio-x, quem trabalha com rádio de frequência, transmissores de rádio, de TV, FM, sons técnicos, eletricistas, pessoas que trabalham na área texto, aquela poeira, enfim. Então, por meio desse documento, que é o PPP, o INSS irá lhe garantir a aposentadoria especial, a aposentadoria especial ou a conversão de tempo especial em comum. Com isso, você poderá antecipar a sua aposentadoria, utilizar a regra mais vantajosa e até mesmo receber um valor duas vezes maior de benefício do INSS. Então, com base no PPP apresentado, o INSS poderá lhe conceder um benefício mais vantajoso, pois ele aumenta o seu tempo de contribuição. Por isso, não deixe de apresentar o PPP de forma correta. O PPP precisa ser fornecido obrigatoriamente pela empresa? Sim. Se o funcionário está exposto a uma atividade nociva, à sua saúde, a empresa tem a obrigação de fornecer esse PPP. Então, só para você ter ideia, quem tem direito à aposentadoria especial? Ó, exemplos de atividades, a empresa, que a empresa tem a obrigação de fornecer esse PPP. Quem trabalha no ramo de eletricidade, ruído, calor, frio. Aí vem aqui agentes cancerígenos, por exemplo, frentista com benzeno. Agentes biológicos. Exemplo, a enfermeira pela exposição a vírus, bactérias e outros. Então, portanto, o PPP deve ser entregue junto com a rescisão ou exoneração, ou seja, no final do contrato. É importante, deve sempre ter a assinatura do responsável. E aí muita gente diz, olha, se a empresa não quiser emitir o PPP. Bem, é obrigada a emitir. É obrigado. Eu já vi muita gente se aposentando que não sabia. Eu já falei com vários, vários que se aposentaram hoje. Pessoas que se aposentaram com 51 anos, com 52 anos, com 54 anos. É possível isso, Alex? É possível. Desde que a gente saiba que isso é chamado de aposentadoria especial. Você vai ter os mesmos direitos de uma pessoa que trabalha normalmente. Então, você tem essa aposentadoria especial e vai ter a questão da aposentadoria mais especial. Eu sempre recomendo você procurar um advogado, especialista na área previdenciária, na sua cidade, na sua região. O Alex, nesse caso, esse PPP, qual o significado dele? O PPP vai ajudar em avançar a sua idade. Ou melhor, avançar em que o benefício você possa ter direito. Geralmente, é um terço. É um terço do tempo. Ele multiplica vezes um terço. Deixa eu mostrar aqui para você entender como funciona isso. Então, olha só. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, como funciona. Se você tem, por exemplo, 51 anos de idade. E você tem direito ao PPP, então você pega 51 vezes, dá aproximadamente 30% em cima. Então, vezes 30%, que é igual. Deixa eu fazer a correção aqui. Você tem 51 anos de idade, mais, é mais, né? Mais 30%, que é o PPP, que equivale geralmente a 30%, que é igual a 66,3. Ou seja, 66 anos de idade. Você está entendendo aí? Para que serve isso aí? Ok. Então, se você... Eu estou dando exemplo aqui pela questão da idade, dos 30%. Só que a matemática funciona. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você entender melhor, tá? Você tem, por exemplo, você tem 25 anos de carteira assinada, tá? 25 anos. Aí você tem um PPP. Entre esses 25 anos, mais 30%, que é igual a 32,5 de carteira assinada. 32,5 de carteira assinada. Nesse caso aqui, vai ser necessário você completar os 35 anos de carteira assinada, ou seja, mais dois anos e meio, para chegar aí a sua idade, em que a pontuação mais o tempo de trabalho. Ok? Então, significa que esse PPP, ele geralmente aumenta 30% em cima do tempo do seu trabalho, para você se aposentar mais cedo. Então, tem gente aí que se aposentou com 52 anos, 53 anos. Agora, nesses últimos dois, três anos. Tem gente que se aposentou agora em 2020, 2021, 2022, com uma idade bem menor. Porém, lembro, são pessoas que trabalham nessa área, em que há ruído, área texto, área elétrica, área de hospitais, dependendo da situação, trabalhando com bactérias, com vírus, enfim. Então, essa situação que é a questão do PPP. Sempre você tem que ir atrás do seu PPP. Alex, então, caso o banco, ou melhor, caso a empresa não queira dar o PPP, o que eu devo fazer? Não, é seu direito, tá? Lembre-se, é seu direito. A empresa tem que dar para você esse PPP. Não pode se omitir. Agora, deixar bem claro, se a empresa não emitir o PPP, ou se a empresa se negar a fornecer o seu PPP, você deve demonstrar que fez todo o possível para a sua obtenção. Dessa forma, será possível pedir que o juiz intime a empresa para apresentar o documento. É uma obrigação da empresa o fornecimento do PPP e, por isso, você deverá mostrar, deverá demonstrar que ligou para o RH, requerendo formalizar por e-mail, WhatsApp ou qualquer e-mail que fique demonstrado o seu pedido ou carta com aviso de recebimento. A empresa pode até mesmo ser condenada em multa por não fornecer o PPP. Particularmente, eu entendo que a espera pela aposentadoria se deu em razão da empresa. Não fornecer o PPP é obrigação dela o pagamento das perdas do trabalhador. Ou seja, rola aí danos, né? Danos morais. Se, por acaso, você já está na idade de se aposentar, trabalhou aí e tem direito ao PPP, a empresa está negando. Então, lembre-se, área elétrica tem direito ao PPP. Área têxtil, metalúrgica, PPP, ruído, quem trabalha com bactérias, vírus em hospitais tem direito. Então, é importante você ficar atento a isso aí. Eu já vi muitos, muitos que se aposentaram recentemente aí que não sabiam da sua aposentadoria. Eu disse, olha, procure o seu PPP, providencie o PPP. E aí, você tendo esse direito a esse PPP, você vai ter sua aposentadoria de forma rápida. Olha, Alex, eu não tenho direito a PPP, mas eu posso me aposentar mais cedo? Não. Nesse caso, as mulheres são 62 anos e os homens 65. Agora, quem ganha até um salário mínimo, a líquida é de 7,5%. Então, você pega 1.320 e aí vai pagar uma líquida de 7,5%, equivale ao valor da contribuição que você vai pagar. E aí vem, quem quiser, por exemplo, quem tem uma faixa salarial de 1.320 até o dobro, aí a líquida aumenta para 9%. Quem tem um valor salarial de 2.800 acima, até 3.900, aí aumenta para 12% a líquida. Quem tem uma faixa de 4.000 até quase 8.000, aumenta a líquida 14%. Cada líquida dessa equivale a um valor maior. Porém, a sua aposentadoria também será maior para você, no final, ter esse valor. de aposentadoria. Ok, pessoal? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Então, essa é a questão. Ok? Tranquilo aí? Olha, isso quer dizer que esse PPP, ele significa o quê? É o perfil proficiográfico previdenciário. Tá, gente? Esse ou essa é a finalidade disso aí. O perfil, esse PPP, a função, né? Esse documento é justamente para você ter esse direito aí para se aposentar, tá? Eu já vi muita gente, muita gente. Deixa eu mostrar aqui para você o que é isso aí. O PPP é isso aí, ó. É o perfil proficiográfico previdenciário. PPP, perfil proficiográfico previdenciário. Ok? Ao longo dos nossos próximos vídeos, a gente vai trazer mais informações falando sobre isso aí, sobre a questão da aposentadoria, tá? Tem muita gente que tem dúvidas e a gente vai trazer aqui mais informações para você se aposentar, tá, gente? Ok? Bora, palavra de hoje. Palavra de hoje. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Palavra que muita gente ama, essa palavra. Eu mesmo amo demais essa palavra que diz aí, ó, no livro de Salmo capítulo 23, um livro que é super conhecido, que muita gente se apega, essa palavra que diz o seguinte, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu falo nada, quando a palavra de Deus fala nada aqui, fala que Deus é tudo na nossa vida. Por isso que tem Deus, tem tudo e nada falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em ventos pastos, guia-me em mansamento e águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda. O Senhor, você pode dizer aqui que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quem pode dizer isso? Quem depende do Senhor sabe que é uma certeza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tome posse dessa palavra, tá? Eu sempre digo, tudo que você quer fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar em sua vida, o reino de Deus, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Lembre-se sempre disso. Tudo na nossa vida, a gente sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tudo. E as demais coisas, sonhos, projetos, serão colocadas no tempo certo. Porque Deus está no controle de tudo. E Ele sabe quando você fala, quando você pede a Ele, quando você clama. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, me atende. Oh, Pai, me abençoa. Oh, Senhor, estou precisando muito disso. Apresente. O segredo é apresentar. Nunca esqueça disso. Apresente. Fale com Deus. Nesse mês de novembro, quem faz parte do Bolsa Família fica atento às quatro listas. Lista de desbloqueio, lista de retroativo, lista de quem mora só, desbloqueios aí, muita gente será desbloqueada e também a lista da filha de espera. É, tem muita gente que está na lista esperando receber o Bolsa Família agora nesse mês de novembro. Outra coisa, vai ter uma lista que ninguém quer, que é a lista de cortes e bloqueios. Vai haver nesse mês de novembro, Alex? Infelizmente vai. Infelizmente vai ter isso. Outra coisa, gente, quarta, quinta ou sexta, oito, nove ou dez, o aplicativo já vai começar a mostrar os valores e a questão da atualização. Então fique atento, tá? Acompanhe direitinho. Nesse mês de novembro não tem Vale Gás. Vale Gás só volta agora no próximo mês, mês de dezembro. O governo está de olho nessa reforma. O governo quer porque quer aprovar a reforma tributária, que eu sempre digo que é uma forma de unificar os impostos, mas por trás de tudo isso vão no seu bolso. Eu já venho falando, o segredo do Brasil é o governo gastar menos, diminuir o número de ministérios, diminuir regalias de parlamentares como auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio moradia, diminuir o número de assessores. Agora isso no geral, começando com o presidente, governadores, prefeitos, deputados federais, gastar da gente, o Brasil é o país que mais cobre imposto do mundo. É um título que ninguém quer. O Brasil é campeão impostos. E esses impostos que a gente paga não voltam para a gente, infelizmente. Volta, mas tão pouco, tá? Porque a gente não tem qualidade na educação, não tem qualidade na segurança, não tem qualidade na saúde. E o governo só quer gastar, gastar, gastar. Aí, como não tem dinheiro, tá quebrando o país, o Brasil já tá no vermelho. Pra você, ó, próximo ano, esse ano o Brasil já tá no vermelho, deve mais de 160 bilhões de reais. Próximo ano o governo queria fazer uma limpa, cortar o orçamento, pra entrar no azul. Não será possível. Por isso, tá nessa correria de aprovar essa reforma tributária. Isso é pra ir no seu bolso. Infelizmente, a grande imprensa não explica isso, mas é pra ir no seu bolso. O governo vai procurar conseguir mais impostos tirando do seu bolso, do seu salário, do que você tem direito, tá? Eu não sou deputado, não sou senador, mas se eu tivesse nessa função, eu estava lutando pra trabalhar pelo povo. Não ir no bolso do povo. Diminui os impostos, carga tributária, é imoral, é lamentável o Brasil, é o país mais rico da América Latina. Quando a gente compara, por exemplo, com a Argentina, a Argentina com mais 100% de inflação lá, você compra um carro aqui no Brasil por 80 mil reais, lá na Argentina você compra por 50 mil, tá? Lá na Argentina um carro que custa 50 mil, aqui no Brasil custa 80 mil. É brincadeira, gente. É imposto demais no Brasil. E o governo só vem a nós, vem a nós e ao vosso reino nada. É triste demais, tá? Ok? Você viu a palavra de hoje, né? Então pega esse vídeo, compartilha, manda pra cinco pessoas que você conhece, amigos, parentes, é importante. Estamos aguardando o governo falar sobre os debates dos 150 reais para os estudantes. Se você tem um filho, adolescente, estuda em escola pública, se for aprovado esse debate e a votação, próximo ano sairá 150 reais. Vai ser aberto uma aposentadoria e seu filho terá direito a 150 reais todo mês. Agora, não pode faltar aula, tá? Então a gente está acompanhando, aguardando isso. Outra coisa, 2.640 reais vai ser pago agora, nesse mês de novembro. São dois salários que é uma ajuda para os pescadores. É um seguro defeso. Isso vai para o Amapá, Amazonas, Acre e também Pará. Eu já mostrei a lista, né? E essa lista fala justamente das cidades que decretaram estágio de calamidade pública. Você já viu a lista? Então é 2.640 reais. Quais são, Alex, esses municípios? Nesse mês de novembro, o governo, através do INSS, está liberando aí para a data prévia. A data prévia já está mandando a relação com RGs para os CRAIs, institutos e também para as prefeituras. Então é bom você ficar atento. Se você mora em um desses municípios, que eu vou mostrar aqui, então você é pescador, você terá direito a 2.640 reais, parcela única, agora nesse mês de novembro. Quem mora no Acre, esses são os municípios. Estou passando rápido, porque você pode dar uma pausa. Esse vídeo vai ficar aí gravado, você dá uma pausa e confere o seu município. Quem mora no Amazonas, esses são os municípios que você está vendo aí. Quem mora no Amapá, esse aí é o município. Quem mora no Pará, esses são os municípios. Ok, pessoal? Tranquilo? Então pronto. Então está aí a relação. São dois salários. Alex, eu recebo, minha esposa recebe Bolsa Família e eu sou pescador. Eu moro em um desses municípios. Eu vou poder acumular os dois benefícios? 2.640 mais o BPC, mais o Bolsa Família? Pode. É acumulativo. O restante do Brasil, não. Apenas nesses quatro estados, nessa região. Começou a ouvidoria 121, que é o WhatsApp. WhatsApp 121. Você que faz parte do Bolsa Família, já está com os dados atualizados, mas está bloqueado, não sai um bônus. Enfim, alguma dúvida? Conversa com a ouvidoria. É o WhatsApp 121. É o Zap Zap do Bolsa Família. Zap Zap 121. Já está funcionando. Começou nessa segunda-feira, dia 6 de novembro. Então, eles têm até dois dias para poder resolver. Muita gente já está lá entrando em contato. Se vai funcionar, se vai resolver, o tempo é que vai dar a resposta. Ok, pessoal? Dia de paz, hein? Não esquece, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. O link, o endereço fica aqui embaixo. Ok, pessoal? Certinho? Compartilha esse vídeo, tá, gente? Compartilha, é importante. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Quem é aposentado, quem quer se aposentar, enfim, fica atento. Eu vou trazer mais informações ao longo dos próximos vídeos. Se você tem dúvida, já sabe, escreve aí. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E aí